Música Doshi, mamãe é uma massa boa com a boca e a unha com a cabeça. Eu estou segura para fazer uma festa com a Dayana, a boa amiga, que te pôs para o guardaço. Eu tenho conta de água lá e paga. Eu tenho renda bonita e denso que está muito bom. Eu vou fazer isso para me atender para o assunto e para mim. Ai mamãe, não me preocupava. Eu tenho realizado esse bumbum. Não, não me preocupava. Não, não me preocupava. Não me preocupava com a unha e a minha cabeça. Eu estou sabendo que eu gostaria da juventude, guarda a boca e a cabeça. Um homem tem um lado para o outro. Está assim que nós temos um bumbum aqui. Entende de mamãe, mamãe se sabe.